Olha só a nossa gigantesca família de camarassauros, camarassaurinhos, quase não consegui falar. Ali na frente vocês podem ver que já tem um cerato, meus olhos treinados não me enganam. Olha ali ele ó, ele achou que a gente não ia ver ele, mas a gente tá vendo ali. Tá bem no meio do mato ó, vou ir pro lado aqui ó, vocês vão ver ele. Olha só, ceratossauro, ceratossauro. Eita, tem um bem aqui ó, véi. Tô louco. Ih rapaz, ele vai querer, eita, vai querer me pegar. Vou ameaçar. Vou ameaçar, vou ameaçar. Ih rapaz, a nossa mãe aqui tá, nosso pai na verdade né, a mãe ela sumiu. Vocês podem ver que só tem macho aqui na manada. Opa, tá se aproximando. Olha ali o nosso pai, vai proteger a gente. Isso aí pai, protege. Certamente que sim. Perfeito. Eu tô aqui por último, eita, 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 eita. Chegar perto do rabado. Chegar perto do rabado. Olha aqui o nosso pai. Isso aí, bota pra correr ele. Haha, boa. Eu vou ficar bem próximo aqui da água, porque é bem mais fácil pra mim sobreviver. Ih, olha lá ó. Eita, ele deu uma investida num dos filhotes. Eita, 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 tô indo pra cima. Ei, esses dois ceratas tão sinistros. Ih, não, não, não. Quase. Eita. Eu tomei uma mordida e nem vi, véi. Obrigado aí, nosso filhotinho, nos ajudou. Tô indo, tô indo. Eita, tomei uma mordida. Ó, nossa mãe, nosso pai tá vendo. Eu falo nossa mãe, não sei porquê, né? Eu acho que eu sinto falta. Olha aqui, nosso pai tá protejando a gente. Perfeito. Ele viu que eu tava sangrando, que eu tomei uma mordida do além. Aí, bora, bora, bora. Aí, já passou. Perfeito. Corre, 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 corre. Ih, deram um pisão lá, ó. Quase pegaram num ceratossauro. Vou ameaçar. Ih, olha só o ceratos. Nossa, deram um pisão aqui. Alguém tomou uma mordida que eu escutei. Ih, rapaz. Vou ameaçar. Olha lá, ó. Chegou um alberto? Chegou um alberto? Eita, tem um alberto aqui. Eu acho que tem um alberto, velho. Eu escutei, eu juro. Ou não. Não, tô louco. Tá de boa. Caraca, eu juro que tinha escutado um alberto, velho. Aí, ó. Nosso pai tá comendo. Comendo no meio da batalha. Não tá nem aí. Eita, tô em último. Tô em último. Ele vai querer me pegar. Ah, ele vai querer me pegar. Toma. Quase, quase. Quase. Passou perto. Ai, olha ali. Ele tá querendo me pegar. Opa, opa, opa. Quase que eu dei pisão em outro aqui. Coitado. O cara tá de boa ali. Já ia atropelar ele. Nosso irmãozinho. Pode ver que a nossa família é gigantesca, né? Tem vários irmãos. Tudo do mesmo pai e mãe. Bora, bora, bora. Agora que eu vi que eu tava meio vermelho em volta. Provavelmente é daquele sangramento. Ih, olha lá. Os ceratos estão fazendo a festa com um pequenininho. Coitado. Tá, beleza. O cerato preto ali, ele ainda tá tentando atacar o filhote. Ainda o outro aqui, a fêmea, também tá seguindo a gente. Ainda bem que só são dois, né? Porque se fosse mais de um, ia ser um problema. Bem grande. Porque daí o ataque coordenado deles ia ser bem melhor. Como é dois, não fica tão difícil pra gente saber de onde os dois vão vir assim e tentar antecipar o ataque. Com três já é mais difícil. É verdade. Tem um filhote lá na frente. Eu acho que aquele é o líder agora. Bora, 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 bora. Corre, vamos correr, vamos correr. Eu vou ir pela água aqui até pra não atropelar os outros. Bora, bora, corre, corre, corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que pelo menos tentar chegar em ali uns dos primeiros. Eu tenho que cuidar pra não ser atropelado pelo pai. Imagina. Olha, passou no meio. Quase. Caraca, esses ceratos são bons, hein? Tá louco? Já deram várias mordidas em vários aqui. Vários irmãozinhos nossos. O problema é que todo mundo evita atacar também porque pode acertar um ou outro, né? Então é um problema. Fica mais difícil pra gente. Bom, é só seguir reto aqui o rio e daqui a pouco a gente vai chegar no nosso objetivo. Que é justamente um laguinho meio grande. Que é pra gente descansar e crescer, né? Lá tem bastante comida. Por isso que a gente tá migrando. E acabamos sendo atacados por esses ceratos aqui no meio do caminho. Opa! Cadê uma rabada nele? Olha o outro ali, ó. Só tá observando. Tentando pegar algum momento preciso para nos atacar. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Vamos por aqui pelo mato. Tá, olha o cerato lá, ó. Eita. O outro cerato foi lá do outro lado do rio. Pra escapar da gente. Cadê o outro ceratinho aqui? A fêmea tá seguindo a gente ainda. Eles querem porque querem uma carcaça nossa. Eita. Opa, eu consigo correr ele. O outro aqui tá bravo. O filhotinho veio com pistola correndo. Ó, atropelou ali. Já era. Quase, quase, quase pegou. Nossa, muito bom. O outro filhotinho lá tá bravo, velho. O outro filhotinho tá tenso. Eita, quase pegou o ceratossauro fêmea. Olha, ficou muito machucada. Muito machucada. Acertei ainda. Ah, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Vou botar pra ajudar. Ô, 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 ô. Calma, calma. Calma. Não, ele pisou em mim. Desculpe. Fui voltar pra ajudar meu irmão e o outro pisa em mim. Tá louco. Olha aqui, ó. Vem aqui, fêmea. Vem. Vem na minha. Ó. Toma rabada. Ah, miserável. Nossa, agora eu tô bem pra trás. O cerato tá bem do nosso lado. Caraca, velho. Tô atacando muito. Toma, quase peguei. Eu acertei. Eu acertei. Toma essa. Pegou na pontinha da cauda. Deu na cara do cerato. Toma. É pra tu se ligar, cerato. Aqui não é assim. Mostrando o que é que manda pra ele. Agora mais uma rabada ele deita. Olha, tá tenteando ali. Tá tenteando. Bora, a gente já tá chegando perto do nosso objetivo. Ali na frente. Caraca, a gente tá desde o início sendo atacado por esses ceratossauros. Eles não desistem nunca. Estou ficando nervoso. Opa, deixa eu atravessar aqui. Vamos lá. Atravessando e... Aê, consegui. Finalmente. Agora a gente tá chegando perto do nosso objetivo, que é ali embaixo. Perfeito. Vamos lá. O ceratossauro ainda tá tentando atacar. O cara já conseguiu recuperar pelo menos um pouquinho. Eita. Eita, deixa eu descer aqui. Pera aí. Deixa eu ir pra cá. Aí, ó. Perfeito. Ainda tem outro ceratossauro ali também. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem mais ceratossauro vindo. Não, não tá, não. Eita, eu tô mordendo ali, velho. Tô mordendo. Eita, eu vou... Eita, eu vou cair aqui. Vem, eu vou cair aqui. Deixa eu ir pro lado, deixa eu ir pro lado. E... Beleza. Tranquilo. Tô mordendo, tô mordendo. Olha, tem dois... Tem dois camaras lá embaixo. Que é aqueles que estavam na nossa frente, né. Eu vou ir aqui pro mato e tentar pegar um da... Eu acho que aquele ceratossauro ali, ó. Vou tentar pegar ele. Aí, tô mordendo. Caraca, já mordei umas 50 mil vezes aquele camarasauro filhote. Ó, vou chegar atrás. Vou atropelar, vou atropelar, vou atropelar. Vai, 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 vai. Ah, bem na hora que eu atropelar ele. Ah, ele conseguiu sair. Olha só. Eu não sei quem caiu ali. O que é aquilo? É um cerato, será? Será que conseguiram derrotar um cerato? Deixa eu ir pro lado aqui, porque eu ainda tô machucado. Eita. Olha ali, ó. Conseguiram. Conseguiram derrotar o ceratossauro, finalmente. Finalmente. Vou mandar um grito, ó. Ó, tá ameaçando ainda o menino. Eita, deu uma mordida, ó. Tá bravo. Vou ameaçar. Só dar uma ameaçadinha de leve. Aí, ó. Toma, fica aí com outra carcaça agora, cerato. Fica aí com ela. Aê. Boa. Demorou, mas conseguimos derrotar finalmente o cerato. Muito bom. Agora é só seguir reto aqui e a gente já chega perto do lago, que é bem ali. A gente tem que chegar no lago, né? O objetivo, no caso. Finalmente, depois de um longo tempo, a gente finalmente chegou no nosso laguinho. Ali atrás tá o cerato ainda, mas ele vai ficar com a carcaça, né? Por um tempão. Até porque é uma carcaça de cerato adulto. Então... Eita, tô ameaçando aqui, ó. Peraí, eu vi a ameaça. Ué. Olha ali, ó. Eu vi a pontinha ali, ó. Eu acho que é um espino. Não tenho certeza. Parece. É o espino mesmo. Olha só, tem um espino no laguinho. Ah, mas ele não vai querer atacar esse bando gigantesco de filhote e de camara. Tenho certeza que não. Ó, tem um filhotinho aqui atrás. Tem outro lá no fundão. Ele parou pra tomar água. Vou ameaçar. Aqui é camara agressivo, véi. Olha, tá bem de boa ali. Não tá nem aí. Geral ameaçando. Vamos tomar água. Depois dessa longa... Ih, me ameaçou. É uma fêmea. Ih, olá, ó. Tem um T-rex lá atrás, ó. Olha. Tem um T-rex, véi. Eita, eita, eita. Vai pro lado. Ih, chegou a tirar anossauro. Será que vai ter um espino versus T-rex? Porque geralmente eles não caçam um, tipo... Se tem um espino caçando uma manada, geralmente outro carnívoro vai tentar afugentar, né? O carnívoro que tá atacando a manada. Então talvez até esse espino aí caia pro T-rex. Ó, o T-rex já tá ameaçando. Vou dar pisão. Vem, vem, vem. Se chegar vai ter uma rabada. Aí. Ih, o T-rex chegou pra reivindicar o território. Olha só. Olha só os dois ali. Ih, vai ter treta. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. A manada toda saiu correndo pro lado, ó. Olha o T-rex, olha o T-rex. Vai pra cima do espino. Eita, a gente vai presenciar aqui Jurassic Park. Jurassic Park 3. Olha só. Vai pra cima. Ih, rapá. Tá mordendo. Tá mordendo. Se morderam. Ih, quebrou a perna já. Eita, coitado. Quem será que vai vencer? Espino ou o T-rex? O T-rex até não quis atacar a gente. Porque, primeiro, tinha um carnívoro já. E, segundo, também, derrotar a gente não é fácil. A luta tá bem interessante, é. Já deu umas mordidas ali no T-rex, mas o T-rex tá vencendo. Eu acho que ele vai conseguir derrotar o Espino. Tá muito machucado, sério. Olha o Espino. Tá vermelhaço. E o T-rex tá vermelho, mas mais ou menos. Tá se dando melhor. Ui, agora os dois estão. Eita, mordeu. Deu umas duas mordidas e saiu correndo. Eita, olha isso. Tem que cuidar pra não chegar aqui perto. Um até deitou do meu lado. Ih, se morderam. Agora sim. Olha só. O Espino tá... Caído. Foi derrotado. Deu um grito. Olha lá, Jurassic Park. Todo mundo aqui, ó. Ei, gritou. Boa, T-rex. Agora tu tem carcaço. Pelo menos não vai atacar a gente. Vou dar uma deitadinha básica. Eita, nosso pai tá indo embora ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo correndo. Bora. Mas o nosso objetivo é justamente aqui. Bom, pessoal. Já ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Finalizou com uma épica batalha. É sério. Eu achava que a gente ia ter que lutar com o Espino. Mas no final chegou aí o T-rex. E eles lutaram entre si, né? Menos mal. Bom, a gente vai indo aqui, então. Todos os nossos camarinhas estão bem. Nossos irmãozinhos. Tá tudo certo. Então, valeu aí. Muito obrigado a todos. Lembrando que a gente tá no server do Black Hole. Então, é só você seguir o que diz na descrição. E entrar no servidor. Pra participar dessas manadas épicas. Tá bom? Valeu, então, a todos. Até mais. E tchau. Vamos dizer tchau pro T-rex lá. Conseguiu vencer numa batalha justa. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau